Matéria prima... 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 Prima! Mastoria Prima! Eu espero o dia amanhecer As luz da cidade se apagam Eu encontro o tabacado com o destino Não acredito em você Só acredito no que posso conquistar Não é difícil de entender Portas que se abrem em minha vida Duvidas que me tiram da entrada Eu só quero a certeza Uma verdade que me faça acreditar Por favor me digam a verdade Pois ela não é o que nos mostra Não digo que sou o seu dono Mas pelo menos me faça Minha cidade de Red Bull Que não é a verdade? Que não é o que nos mostra Por favor me digam a verdade Pois ela não é o que nos mostram Não digo que sou o seu dono Mas pelo menos me façam Felicidade de mim mesmo Felicidade de mim mesmo Felicidade de mim mesmo